E cada um gosta de um jeito, né? Uma vez eu fui chupar e tal, deu uma lambidinha assim Fui dar uma chupada um pouquinho mais forte Nós só canabuceta, nós tira o pau e bota Ela se amarra quando vê, ela pede toda hora Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta louca Não vale o peru que chupar Não vale, não vale, não vale o peru que chupar Não vale, não vale, não vale o peru que chupar Mas se chupar direito, então tu chupar devagar Chupar sem botar o dente pra não me machucar Se for chupar, chupar mesmo, mas vê se chupar direito Bota a boca na piroca, piranha, chupar sem medo Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Passa a boca suave, você tá de parabéns Amando direitinho, diferente, como ninguém Navinha vem, vem Navinha vem, vem Navinha me mama, me mama hoje de também E cada um gosta de um jeito, né? Uma vez eu fui chupar e tal, deu uma lambidinha assim Fui dar uma chupada um pouquinho mais forte Nós só canabucita, nós tira o pau e bota Nós só canabucita, nós tira o pau e bota Ela se amarra quando vê, ela pede toda hora Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta louca Não vale, não vale, não vale o peru que chupar Não vale, não vale, não vale o peru que chupar Não vale, não vale, não vale o peru que chupar Mas não chupa direito, então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupar, chupa mesmo, mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha, chupa sem medo Chupa, 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 chupa Passa a boca suave, você tá de parabéns Amando direito e indiferente, cobreu e quer Avinha vem, vem, avinha vem, vem Avinha me mama, me mama, hoje em dia vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Amém.